Sabe uma coisa que eu acho engraçada? Roraima, além de mim, teve mais 10 senadores do Estado. 10. Aí os caras ficam dizendo, pô, o Juca não resolveu. Eu não vejo ninguém cobrando desses 10. Parece que só eu sou senador daqui, eu fui senador daqui. Oi, pessoal. Bem-vindo ao Romero Juquete. O podcast do Romero Juca. Você vai ouvir Romero Juca como nunca ouviu. Por que ele tirou o bigode? Romero é comunista? E, afinal das contas, ele é ou não é dono da Roraima Energia? Acompanhe agora. Olha, tem um ponto, um outro ponto muito importante, que é a questão da eletricidade. Pelo amor, Romero. Tem solução ou não tem? Sai Tucuruí ou não sai Tucuruí? Tem solução. Roraima tem que ter energia de qualidade. A saída é o leão de Tucuruí. Aliás, em Leão Tucuruí, que eu coloquei o recurso para um planejamento de construção do leilão que foi feito. Eu coloquei o dinheiro lá. O senhor mesmo, porque tem um pessoal dizendo que não funciona, que foram eles. Não, esse caso aí, eles nunca disseram que foram eles, não. Mas o que é que aconteceu? A gente colocou o dinheiro, foi feito o leilão, só que a condição ambiental dos índios do Ministério Público terminou atrasando muito, né? E aí, uma das fake news era de que o Jucá não deixa trazer o leão porque ele é dono da Roraima Energia e dos motores. Vem a conversa, vem a loucura que esses caras criaram. Eu estava explicando o leão. Eu sou dono da Roraima Energia. Então, não sou dono, cara. Você é louco. Agora, vem cá, Jujú. Deixa eu falar o que vai para você, claro. Vocês acham que eu sou um cara inteligente? Mais ou menos, pelo menos, inteligente. Não, com certeza. Mais ou menos. Se eu fosse dono da Roraima Energia em 2018, vocês acham que eu ia deixar falta a luz na eleição? Ou eu ia mandar funcionar tudo bem? Digo mais. Se eu fosse dono da Roraima Energia em 2018, quando chegasse perto da eleição, eu não ia mandar baixar a conta, não, para todo mundo ficar feliz? Todo mundo desejando impor, esse Jucá é legal. Esse Jucá é legal. Vamos votar nele, que ele baixou a conta de luz. Veja bem, eu não fiz isso porque eu não sou dono. Como eu coloquei o dinheiro do leão, e o leão não foi feito até agora pelos problemas que tem. Você imagine, eu, senador, querendo fazer o leão. Era difícil. O presidente Bolsonaro, que está há quatro anos no governo, veio em Boa Vista, assinou uma ordem de serviço, botou uma pedra fundamental do leão, e até hoje o leão não começou. Por quê? É porque o presidente não quer? Não, é porque é difícil. Tem problema. Tem problema com os indígenas, tem problema com o meio ambiente, do Ministério Público. Não é fácil. Então, ninguém impediu. Se alguém impediu o leão, foi a justiça que suspendeu o licenciamento. Não foi senador, não foi deputado. Eu podia dizer, não, quem impediu foi um adversário meu fulano. Não foi, não vou mentir. Nenhum homem, nenhum político impediu o leão. Eu coloquei o dinheiro para fazer, mas eu fui derrotado e não consegui fazer, assim como o Bolsonaro ainda não conseguiu, e como toda a bancada. Sabe uma coisa que eu acho engraçada? Roraima, além de mim, teve mais dez senadores do Estado. Dez. Aí os caras ficam dizendo, pô, o Juca não resolveu. Eu não vejo ninguém cobrando desses dez. Parece que só eu sou senador daqui, eu fui senador daqui. Não, não é? Eu podia muita coisa. Culpa do Juca. Culpa do Juca. Eu podia, eu consegui muita coisa. Mas eu não podia tudo. Ninguém pode tudo. Só quem pode tudo é Deus. Nem o presidente da República pode tudo. Nem o Bolsonaro pode tudo, porque ele quis fazer e não começou ainda. Não, e uma notícia que eu escutava no tempo, a questão do Linhão, que tipo, que não, o Juca está interrompendo, que quando ele sair vai ser resolvido. Passou quatro anos. Quatro anos. Não, e mais, veja bem, mesmo quando tiver o Linhão, dentro do Curuí, que é importante fazer, os motores que estão aqui, que o Bolsonaro aumentou o número de motores, de usinas termoelétricas. Mesmo tendo o Linhão, essas máquinas vão ter que ficar aqui. Sabe por quê? Porque nós somos fim de linha, ponta de linha. Se cair uma torre dessa, se der um incêndio em alguma coisa, e não tiver os motores para ligar na hora, nós vamos passar aqui quantas semanas sem energia? Um apagão. Um apagão geral. Isso aconteceu no Amapá um dia desse. Todo mundo acompanhou. Vinte dias lá o Amapá. E olha como o Amapá era interligado, era interligado no sistema nacional e tinha motores lá. Mas os caras não tinham feito manutenção, terminou explodindo lá e deu a confusão que deu. Então, Roraima tem que resolver essa situação da energia. Eu defendo o Linhão, eu defendo a situação da energia, eu ajudei muito, mas até agora não foi resolvido. E eu pretendo, sendo senador, ajudar a resolver. E agora a gente vai entrar num lance muito legal, que eu adoro, gente. Eu adoro esse bloco aqui que a gente vai falar agora. Sobre babados. Eu amo fofocar, eu adoro. Eu adoro ficar na internet, fofocando o que está acontecendo. Eu adoro. E o senhor é um homem vivido, um homem charmoso, bonito. Obrigado. Eu não vou ser, por favor, socorro. Não me vai. E o senhor ficou sabendo, assim, de alguns babados, assim. Pode compartilhar, assim, só eu e o Jonathan. Só para nós aqui. Só para a voz e todo mundo está assistindo ali. Todo mundo está assistindo. Não vai saber mais. Teve alguma coisa, algum babado que você... Caramba, pode ser antigo, da política brasileira, ou até mesmo política roraimense, que o senhor possa compartilhar, não é lógico. Uma fofoca, uma coisa assim. O que é isso que está acontecendo, gente? Que coisa é essa? Que o senhor se inseriu na política e nunca viu uma coisa igual, assim. Pode compartilhar com a gente? Pode. Deixa eu te falar uma coisa. Tem muita coisa? Eu vi muita coisa. Eu vi muita coisa. Eu vi muita coisa. Fala só. Na verdade, os bastidores da política são diferentes do que as pessoas pensam. Porque quando você olha aquele negócio ali, olha em Brasília, palácio, tudo isso, isso aqui deve ser tudo organizado, tudo combinado. Tem um script aqui. A gente segue o script. O senhor fala, balela, não tem nada disso. Você vai fazer, um se mete, o outro atravessa, e aí não dá certo, o cara não estava sabendo. Então, política também é improvisação. Lá em Brasília, tá? Também é improvisação. Eu pensei que o pessoal já ia chegar... Em votação. Não, em votação, em tratativas dentro do governo, dentro do palácio, entendeu? Em fofoca, um ministro querendo derrubar o outro. É confusão para todo lado. Mas tem muito babado e tem coisas que eu não posso contar porque eu sou testemunha quase que ocular e sozinha da história. Vem, Leão, que Roraima está esperando de braços abertos. Mas antes, a gente precisa ligar o Romero lá em Brasília para a eletricidade vir mais rápido. Chega logo o 2 de outubro. Enquanto isso, fica ligado nas nossas redes sociais para acompanhar o Romero Juquete. Tchau. E aí Tchau. 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 Tchau.